Nessa grande luta na unidade dos trabalhadores, eu acho que isso é muito importante, a classe operária brasileira precisa se unir cada vez mais. Mas eu quero aqui fazer agradecimento, quero agradecer a todos os sindicatos que colaboraram, ajudaram, a cada um e cada um aqui que ajudaram na coleta dos votos, aqueles parceiros e amigos que vieram aqui de longe, e muitos talvez ainda vão voltar hoje, mas aqueles que não precisam voltar bem, o hotel está aí para ficar até amanhã.